a parte de hoje a gente já deu uma introdução na aula passada sobre aspectos gerais de fontes caracterização, intenção de entrada e saída potência, tudo isso a gente vai ver aqui, do ponto de vista de eletrônica o que é interessante uma fonte de energia o que é interessante entender como elas se classificam e aí a gente começa com um esquemão geral aqui primeiro ponto do esquemão geral a gente tem origens de tensão alternada e tensão contínua como a gente já fez uma introdução na aula passada quando a tensão é alternada basicamente aquilo que a gente dizia na tomada é possível se utilizar transformadores eletromagnéticos de baixa frequência chamados esses e simplesmente pela relação de números espírita do secundário e do primário a gente consegue definir a relação entre tensão de entrada e saída a especificação desses transformadores vem lá pelo cálculo de voltio ampere que é a tensão eficaz e corrente eficaz por outro lado se a gente começar lá na outra ponta quando a gente tem uma fonte de tensão contínua não pode utilizar transformadores então a gente já pula lá pra frente no nosso esquema aqui antes de passar para os esquemas de eletrônica de regulação e estabilização de tensão se a gente tem tensão alternada mesmo que a gente tenha ajustado o nível de tensão eficaz a gente pode ter elevado a tensão a gente pode ter rebaixado o típico aqui eu tenho um aparelho eletrônico em casa que opera em 12 volts eu vou ter que rebaixar a tensão de 220 efetiva da tomada para alguma coisa tipo 10 volts que depois do retificado vai ficar próximo dos meus 12 volts então eu iria usar um transformador para rebaixar para próximo para o valor que eu quero para depois aplicar outras técnicas de regulação abaixo aqui a etapa então que vai unir umas duas pontes de tensão aqui na entrada dos nossos eletrônicos é a retificação e vocês já estão careca de saber o que é o retificador vocês já são mestres em dimensionar ele dimensionar filtro então até aqui vocês já viram bastante e vocês entendem as pontes de tensão porque eu boto aqui no mesmo ponto aqui chega a saída do retificador ou também pode chegar aqui a própria tensão de uma bateria de uma pilha bateria de tensões diferentes é comum mesmo quando tem a tensão de uma bateria ou de uma pilha pode haver um regulador de tensão depois para fazer o controle para que sempre a tensão do meu circuito tenha o mesmo valor que eu quero se eu quero que o meu circuito opere sempre em 5 volts eu vou ter que alimentar ele seja pela rede com uma tensão um pouco mais alta que 5 volts ou seja com uma bateria que forneça um pouco mais de 5 volts para ele chegamos aqui nesse ponto em que a gente tem uma tensão então não é alternada ela é contínua ela tem só uma polaridade só que ela não é 100% estabilizada no valor que eu quero ainda eu posso ter uma fonte que tem uma tensão com uma determinada ondulação resíduo da retificação como a gente já viu lá por mais que a gente aumente o tamanho do capacitor sempre vai ter um pouco de ondulação na tensão do saído do retificador ou no caso da própria pilha ou bateria à medida que a gente carrega e descarrega a pilha ou as baterias vai variando a tensão também então não varia rapidamente mas eu não quero que hoje eu estou operando o meu relógio com 2 volts e amanhã eu esteja operando ele com 0,5 volts eu regulo essa tensão antes esse é um caso extremo que eu vou dizer que vai cair de 2 volts para 0,5 mas acontece das baterias variarem realmente bastante a tensão delas na medida que elas são descarregadas chegando nesse ponto eu tenho então tensões com polaridade sempre positiva ou sempre negativa mas uma polaridade constante e eu posso partir por dois tipos de conversores diferentes para transformar essa energia quer dizer eu vou querer filtrar aquele resíduo eu vou querer estabilizar para que sempre tenha a mesma tensão na entrada do meu circuito eu posso escolher um conversor tipo comutado também são conhecidos como conversores chaveados ou conversores DC-DC DC-DC porque eles estão recebendo tensão contínua DC e estão gerando também tensão contínua então eles convertem de um nível de tensão para outro mas os dois tem a mesma natureza DC-DC ou pode ser também um conversor linear qual a característica desse conversor comutado ou chaveado ele usa frequências internamente mais altas do que a frequência da rede por isso eu consigo usar indutores e transformadores menores ainda que eles sejam eletromagnéticos o mesmo princípio de funcionamento daquele nosso transformadorzão que a gente bota atrás da geladeira a gente tem uma geladeira 110 é o mesmo princípio só que por operar em uma frequência mais alta nós estamos falando aí 10, 20 ou 100 kHz nessa faixa de frequências olha só a rede dá 60 Hz 10 vezes isso 600 10 vezes isso 6000 Hz por essa faixa começa e vai até aí os 100.000 Hz então esses conversores operam entre faixas de frequência de 200 vezes a tensão da rede até quase 2.000 vezes a tensão da rede até mais por isso proporcionalmente os transformadores diminuem de tamanho todos os elementos magnéticos diminuem de tamanho e os capacitores também a gente vai ver em seguida isso foi um pouquinho a vantagem desses conversores computados eles conseguem grandes variações de tensão olha o meu exemplo aqui 300 volts de entrada e 10 volts de saída mantendo uma eficiência razoavelmente alta conversores computados conseguem atingir eficiências que podem passar de 90% tranquilamente quanto maior o tamanho do conversor ou quanto mais caro tu pagar por ele provavelmente maior vai ser a eficiência se você for procurar hoje em dia os carros elétricos eles tem carregadores de bateria enormes que carregam dezenas de kilowatts são conversores desse tipo conversor comutado retifica a tensão da rede transforma em tensão contínua e retifica com uma altíssima eficiência mas eles envolvem outros fatores por exemplo eles envolvem vários elementos magnéticos vários capacitores interruptores tipo transistores que ligam e desligam em alta frequência aí vamos dizer que a complexidade deles cresce um pouco por outro lado a gente sim no caso você falou que tinha esse carregamento rápido mas esse carregamento rápido não tem nenhum alguma coisa que seja ruim carregamento rápido de não perdão não sei se trancou um pouco ali se tem uma coisa que seja ruim de carregar rápido a bateria do carro ou algo assim não sobre esses esses comutadores ele tem alguma coisa ruim como você falou ele tem uma alta eficiência mas nessa alta eficiência ele não esquenta ele não não tem algum problema de durabilidade se ele for dimensionado corretamente ele não tem problema de durabilidade e tu consegue dimensionar quanto ele vai dissipar de potência vai perder de energia quanto mais alta a eficiência no circuito significa que ele está entregando uma maior fração de energia na saída e está perdendo menos então um circuito que tenha 20% de eficiência está dissipando na forma de calor 80% da energia um circuito que tem 90% de eficiência só perde 10% da energia que ele processou então um conversor comutado tende a ter menor perda de energia bem menor na verdade só que a complexidade dele é grande ele envolve outras coisas envolve tu gerar sinais em alta frequência os elementos o transformador os capacitores tem que trabalhar em alta frequência também isso pode ser gerar como a gente pode dizer estresse maior nos componentes e a maior complexidade em geral a gente vai dar uma olhadinha em um exemplo de circuito vocês já vão ter uma ideia de como ele é mais complicado mas não é um grande problema na verdade hoje em dia grande parte dos eletrônicos a gente tem carros elétricos sem dúvida nenhuma e um monte de outras aplicações inversores para acionamento de motor em automação CLPs e um monte de outras coisas eles usam tudo conversores comutados por conseguir alta eficiência de funcionamento por entregar a maioria absoluta da energia na saída sem perder essa energia eu digo assim eficiência de 90% mas vocês conseguem achar aí a nível industrial motores aí na faixa de megawatts de potência conversores que chegam a 99% de eficiência tranquilamente exatamente porque eles são bem dimensionados para essas aplicações que gastam uma quantidade enorme de energia para vocês terem ideia não são conversores desse aqui tipo DC mas tem conversores baseados nesse princípio conversores comutados assim baseados em outros componentes que transformam a energia em Taipu parte da energia que vai para o Paraguai em 50 Hz ela é transformada de volta no Brasil e gerada em 60 Hz injetada na nossa rede por conversores assim que são conversores enormes que exportam centenas de kV mas são o mesmo princípio conversores comutados não são lineares agora a gente pode falar dos conversores lineares os conversores lineares eles são em geral menores eles envolvem elementos tipo transistores diodos e componentes eletrônicos que são bem menores em tamanho especificamente porque eles não conseguem processar altas potências porque um conversor linear ele perde mais energia quanto maior for a diferença entre a tensão de entrada e saída então eu nem dei um exemplo aqui de 300V para 10 porque ele perderia um horror de energia aqui um conversor linear você vai transformar aí de talvez de 20V para 10 ou uma tensão que não está bem estabilizada de 12V uma bateria para estabilizar ela que saia sempre 9V ou algo assim não vão se usar conversores lineares em altas tensões especificamente porque eles estão sempre sujeitos a essa restrição de que como eles têm tensão e corrente simultaneamente em cada componente eletrônico tem tensão e corrente simultaneamente isso dissipa energia potência é a tensão vezes corrente então quanto maior a diferença entre a tensão de entrada e a saída circulando a mesma corrente eles vão dissipar mais energia essa expressão que eu botei aqui para a eficiência deles que é aproximadamente pode se aproximar racoavelmente isso que a eficiência dele é aproximadamente tensão de saída pela tensão de entrada então se eu tiver tensões de saída de entrada muito diferentes não é um bom caminho por aí ele vai dissipar muita energia mas tem outra coisa também eles só conseguem rebaixar a tensão você tem que sempre alimentar ele com uma tensão um pouco mais alta na entrada do que você quer na saída especificamente nessa aula eu vou ver duas coisas com vocês que são razoavelmente práticas aqui então os conversores lineares baseados num regulador tipo um diodo zener a gente já deu uma pincelada nas aulas passadas mas a gente vai ver um pouquinho mais em cima e ver como se dimensiona esse regulador com diodo zener elementar e a gente vai ver também que tem reguladores integrados que são circuitos componentes olha só um componente com três perninhas uma entrada uma saída e uma elterra e ele entrega uma tensão fixa na saída bem interessante isso um componente só esse é um componente pequenininho menor que um polegar a gente vai ver também que eles também tem algumas algumas restrições principalmente porque os dois tipos estão sujeitos a essa restrição de que eles dissipam grande parte da energia se a tensão de saída for muito menor que a tensão de entrada primeiro ponto seguindo aqui como a gente já abordou na introdução a gente vai dar uma olhadinha o que é um conversor comutado um conversor chaveado eles permitem então gerando pulsos em alta frequência eles não trabalham direto com a frequência da rede eles tem a entrada já com uma tensão contínua pode ser ondulada mas contínua com a mesma polaridade e a partir dessa tensão eles geram pulsos de alta frequência se a rede tinha 60 Hz eles vão ter lá 10, 20, 100 kHz pulsos bem rápidos mesmo e são pulsos quadrados não são senoidais mas a gente vai olhar isso aqui no exemplo são conhecidos também como conversores chaveados ou conversores comutados conseguem reduzir o tamanho de indutores transformadores e capacitores exatamente porque superam mais alta frequência e eficiências bastante altas se vocês lembrarem bem quando a gente dimensionou o capacitor de filtro do nosso retificador tinha uma parte do capacitor de filtro que falava de período se vocês lembrarem bem e o interessante é o capacitor era maior quanto maior era o período da onda que ele estava retificando e isso aqui encaixa exatamente aqui também por que? um sinal gerado em altíssima frequência tem um período muito pequeno quanto mais alta a frequência menor o período um sobre f e nesse caso a frequência é 200 2 mil vezes maior do que a frequência da rede quer dizer que o capacitor pode ser 200 ou 2 mil vezes menor do que precisaria para processar se eu fosse querer diminuir a condulação botando o capacitor a 60 hertz como uma ondulação de 60 hertz então esses conversores tem uma certa vantagem nesse ponto a gente vai olhar como exemplo isso aqui não é tudo o que é conversor computado a gente está olhando um exemplo bem simples de um dos conversores o que esse conversor usa? vamos dividir aqui em setores ele tem uma fonte de energia tudo à esquerda aqui eu botei aqui o nome dela V potência ela tem 100 volts continua poderia ser uma fonte com uma ondulação que ficasse entre 100 e 110 ou entre 110 e 90 volts a gente tem do lado de cá à direita um resistor que representa a nossa carga que vai consumir essa energia e no meio a gente tem duas coisas que eu vou separar aqui por uma linha do lado direito a gente tem um indutor e um capacitor você lembra que um capacitor diminui a ondulação do retificador? aqui o capacitor também diminui a ondulação da tensão na carga perfeito e o mais interessante aqui é o indutor L1 que é o magnético que provavelmente acho muito provável que tenha um dos conversores aqui dentro que seja um buck desse nosso circuito da fonte ATX e provavelmente um desses indutores aqui seja um indutor tipo esse aqui do buck tipo L1 bem parecido pelo menos mas esse arranjo entre um indutor e um capacitor fazem com que qualquer tensão que venha do outro lado aqui do nó X seja filtrada e passe basicamente só a média do sinal então aqui na tensão no nó chamado carga tem basicamente a média de um sinal que aqui no lado do X eu não expliquei o que tem do lado de cá ainda é uma tensão com os pulsos em alta frequência então isso aqui é um filtro que a gente pode chamar também de filtro de pasta baixas é um indutor e um capacitor em alguns circuitos a gente pode encontrar arranjos grandes aí com um indutor e capacitor e depois outro indutor e outro capacitor também para filtrar mais ainda mas o nosso aqui é um elementar um dos mais simples que tem e aqui nessa parte do centro então o que é isso aqui que arranja esse negócio aqui no meio primeiro ponto esse V acionamento você não precisa se preocupar muito isso aqui é só uma fonte que está aqui para ligar e desligar esse componente de cima que é um transistor tipo MOSFET o que essa fonte faz ela liga e desliga esse transistor de cima umas 50 mil vezes por segundo ela liga e desliga ele muito rápido muito rápido olha é invisível o olho humano se você ligasse isso aqui numa lâmpada você não veria ele piscar o olho humano enxerga talvez piscar a 80 Hz alguma coisa mas não a 50 mil 100 mil vezes então esse elemento de cima M1 é um interruptor que liga e desliga muito rápido quando esse interruptor de cima liga o que ele faz aqui ligou o interruptor de cima você tem volto no nó X está conduzindo a tensão fica com essa polaridade aqui de baixo esse diodo de baixo bloqueou não está conduzindo M1 está ligado M1 desligou abriu o circuito aqui não conduz em cima nesse momento a corrente que tinha no indutor vai seguir circulando por essa malha e vai fazer ligar esse diodo D1 ao ligar esse diodo D1 o nó X vai ter praticamente zero volts alguma coisa muito próxima de zero volts nesse momento e logo em seguida microsegundos depois já vem o nosso M1 e entra em condução de novo e aí bloqueia o diodo D1 e bota 100 volts aqui no nó X1 então se você olhar a tensão no nó X1 ela fica oscilando entre a tensão máxima da fonte e praticamente zero em dois momentos distintos aí do ciclo de operação dele vamos dar uma olhada nesse negócio simulado e se esse negócio realmente funciona felizmente já está montado o circuito aqui e está operando conforme deveria vocês vão ver que são os mesmos parâmetros que estão lá na nossa organização da aula eu vou limpar essas formas de onda aqui vai começar do zero e a gente vai observando ponto a ponto o que a gente vai olhar aqui nas formas de onda primeira coisa tensão da fonte aqui em cima 100 volts tensão contínua ela poderia ter uma leve ondulação isso durante a operação do conversor ele pode ligar desligar mais aqui o M1 para eliminar essa ondulação x1 atenção naquele nodo centro que eu estava comentando se vocês forem olhar aqui na escala de tempo 0 a 10 milissegundos só isso aqui olha só 0 a 10 milissegundos não teria passado nem um ciclo da rede e ele já comutou milhares de vezes aqui em cima esse sinal em Vx por isso que eu digo que ele opera em altíssima frequência eu vou dar um zoom aqui em alguns dos ciclos aqui meio mais ou menos que a gente pode ver aqui no momento Vx está completamente quando o M1 está completamente ligado o Vx fica com a tensão na entrada quando o M1 está desligado o Vx tem praticamente 0 volts se eu for olhar aqui embaixo nesse momento Vx tem simplesmente a queda de tensão do diodo D1 aqui que é uma tensão bastante baixa então fica oscilando aí pulsos retangulares ligado e desligado completamente o que acontece com a corrente nesse indutor aqui começou a complicar um pouquinho a análise do negócio olha que interessante quando liga vou excluir esse sinal aqui de cima quando liga a tensão no 9x sobe para 100 volts a corrente no indutor sobe junto exatamente no mesmo instante começa a subir uma rampa se for olhar aqui coincide exatamente nos detalhes quando a tensão no 9x fica positiva sobe a corrente no indutor quando a tensão no 9x vai para 0 quer dizer desligou M1 decresce aqui na segunda parte a tensão no indutor então a tensão no indutor fica subindo e descendo mas a tensão na carga como é que fica está ondulada está feio isso aqui espera aí vamos olhar aqui de quanto é essa ondulação aqui essa ondulação aqui durante a operação tem 46 milivolts uma ondulação minúscula na verdade se vocês forem olhar qualquer um dos retificadores que nós especificamos lá e botamos capacitores e tudo mais nenhum deles ficou com uma ondulação tão pequena assim e esse aqui é só um capacitor de 10 micro parânteses bastante pequeno qual a vantagem vejam bem essa questão do período olha só entre um ponto aqui e o outro ponto em que ele se repete o mesmo comportamento o período na forma de onda aqui é quase 10 microsegundos isso corresponde a 100 kHz então isso aqui é substancialmente uma frequência mais alta do que a da rede mas isso permite que a gente use capacitores bem pequenos indutores bastante pequenos e se a gente for olhar de uma forma geral vou tirar o zoom da nossa forma de onda aqui a tensão na carga estabiliza aqui em torno de 25 volts e permanece bem estabilizada ali em torno de 5 volts tem um pequeno transitório quando ele liga logo que liga os capacitores não estão carregados os indutores não estão bem carregados ele passa por uma transição isso é normal todos os conversores passam mas depois ele estabiliza e fica com uma tensão bastante bem regulada e com uma ondulação minúscula como vocês verificaram eu poderia diminuir mais essa ondulação aumentando o tamanho do capacitor é um capacitor de filtro igual aquele que vocês viram lá a gente já viu dimensionando os retificadores é a mesma função aumenta o tamanho do capacitor diminui a ondulação mas eu acho que 40 e poucos milivolts já é bem suficiente para a maior parte das aplicações pensando assim na ordem da grandeza do problema bem tranquilo o que mais é interessante observar aqui eu falei que esses conversores tem um alto rendimento uma alta eficácia eficácia ou eficiência de conversão de energia como é que eu calculo as perdas de energia de um componente aqui na simulação mesmo eu preciso saber pelo menos duas coisas qual a potência que estou entregando para a carga é uma e qual a potência que está entrando no conversor é outra porque a relação entre essas duas potências vai dar a eficiência de conversão então aqui eu uso aquela velha manha seguro alt e clico em cima do componente ele gera um sinal que é a potência e eu clico alt e clico em outro elemento ele gera dois sinais aqui embaixo um que é a potência entregue na resistência de carga e o outro é a potência entregue pela ponte da entrada eu vou clicar ctrl e clicar aqui em cima agora anota em valor para mim potência média na carga é 6,34 watts carga 6,34 watts é a potência entregue na saída e eu também vou botar aqui agora clicando em cima ctrl em cima da forma de onda 6,85 watts entregue pela fonte ele está negativo porque a fonte de fato está entregando para o sistema se a fonte estivesse consumindo energia seria positivo assim como foi positivo do outro então 6,85 fonte 85 watts vai é pequena diferença né a diferença é que o conversor está perdendo energia vamos calcular a eficiência dele agora que é a potência entregue para a carga sobre a potência drenada da entrada isso aqui dá 6,34 por 6,85 que é pouquíssima energia perdida a eficiência dele vai chegar então em níveis de 0,92 ou conhecido também como 92% então vejam ele transformou a energia tensão da entrada que estava em 100 volts para aproximadamente 25 volts na saída ele teve aí uma variação de 1 para 4 atenção e 92% de eficiência na conversão significa que quanta energia ele perdeu é a potência da saída desculpe a potência absorvida na entrada menos a potência entregue na saída isso aqui é o que ele vai dissipar nos componentes dele 6,85 menos 3,34 0,51 0,51 watts essa energia perdida nele então olha só ele conseguiu tratar essa energia e aqui já são componentes reais aqui eu não estou operando com todos os componentes ideais esse diodo que está aqui embaixo é um diodo tipo rápido para a tensão de bloqueio máxima é 200 volts apesar de que ele só é sujeito a 100 e esse aqui é um transistor também de canal tipo N para 100 volts de bloqueio então ele já tem alguma perda pequena atrelada aos componentes pelos componentes serem simulados como eles são no mundo real não são componentes ideais mas a gente consegue chegar em valores legais aí 92% de eficiência é razoavelmente bom para um converter de energia quer dizer que ele não perde quase nada aqui embaixo eu já deixei ilustrado na aula como são aqueles pulsos no definição do NOx e que a corrente da carga fica bastante bem estabilizada a gente já fez o cálculo da eficiência dele que é a potência da carga que significa a potência entregue na saída dividido pela potência consumida na entrada com certeza a eficiência sempre vai ser menor que 1 vai ser 1 ou menor que 1 não tem como a eficiência ser maior que 1 ele não pode entregar mais energia na saída do que tem na entrada isso é fisicamente impossível agora que a gente falou do conversor computado que é um pouco mais complexo tem toda essa parte de acionamento do interruptor principal M1 aqui tem mais componentes tem mil condutores tem um dispositivo magnético a gente vai dar uma olhadinha em dois tipos de conversores que são aquele regulador com diodo zener e o regulador linear integrado e vocês vão ver que eles são bastante simples em seguir também primeiro ponto o que vocês conseguem identificar nesse circuito que eu apresentei para vocês aqui vocês já estão mestres em retificadores aí não é possível que vocês não tenham visto isso até hoje olhando bem esse circuito como está aqui vocês já viram na outra aula que eu mostrei exatamente a metade da direita eu já mostrei para vocês que é o tal circuito usando regulador com diodo zener e a metade da esquerda é o clássico retificador de onda completa em ponte com filtro com o capacitor de filtro de 10 micro parades nesse caso aqui esse formato de circuito regulador que está dentro desses limites aqui na caixinha do meio ele funciona pelo princípio a tensão aqui nesse nó chamado fonte ela pode ter uma ondulação dentro de determinados limites e o diodo D1 ele é um diodo com tensão nominal de 4,7 volts zener significa que ele vai conduzir reversamente sempre que a tensão entre os terminais dele por exceder ou chegar próximo dos 4,7 volts então o que nós vamos projetar mesmo ou vamos olhar agora como é que se dimensiona é essa parte aqui do regulador que são exatamente dois componentes você tem que escolher o diodo zener com a tensão que vocês querem na saída eu peguei de 4,7 volts é alguma coisa próxima de 5 volts que eu queria então eu peguei um diodo zener de 4,7 volts toda vez que ele estiver polarizado levemente acima de 4,7 volts ele vai conduzir corrente aqui o meu resistor de carga é onde eu vou estar consumindo energia na introdução a gente já viu que esse regulador com diodo zener ele é adequado para correntes baixas aí de alguns miliamperes ela pode operar com algum dispositivo até mesmo algum dispositivo com wi-fi pequeno poderia ser alimentado por isso aqui algum outro componente pequeno mesmo eu não vou carregar uma bateria de um notebook com ele eu não vou ligar uma torradeira nele não é para esse tipo de aplicação para aplicações pequenas mesmo pequenas correntes e potências então 4,7 volts é a tensão nominal que vai chegar nessa carga e a corrente que ele vai consumir é entre 2,35 miliamperes e 4,7 miliamperes por que isso? porque a resistência aqui está entre 1 e 2 quilômetros eu posso trocar entre resistência de 1 e 2 quilômetros para representar a minha carga os limites de corrente que a minha carga pode consumir como eu disse são correntes bastante baixas esse regulador não é adequado a correntes muito altas eu vou definir aqui embaixo alguns valores porque eles vão ser interessantes porque a gente vai precisar calcular duas expressões matemáticas e essa lista de valores está definida aqui uma vez que eu já escolhi um modelo de O2 que eu quero usar um N7050 ele tem tensão de 4,7 volts e uma corrente máxima que ele suporta 75 miliamperes nesse caso como é que eu sei onde é que eu tirei esse valor vou pegar a folha de dados do meu componente vamos abrir aqui a folha de dados desse componente um N750 se vocês procurarem ele já está na página inicial do Moodle onde diz ali recursos para aula recursos para simulação um momentinho estou abrindo aqui essa aqui é a folha de dados do meu diodo zener e é interessante que vocês saibam olhar e saber o que diz nela complementos gerais diodo zener de vidro 300 miliwatts é a potência nominal dessa série de diodos assim como a gente já viu nos diodos retificadores uma folha de dados tem especificação de comportamento de vários componentes diferentes não só de um e nesse caso aqui os diodos zener são com tensões típicas de 2.4 a 110 volts então em algum momento vai ter uma tabela que diz qual a tensão nominal do diodo e quais são as condições de operação o interessante dele aqui tem um desenho técnico aqui com cotas para dar as dimensões do componente comprimento do corpo diâmetro do corpo diâmetro dos terminais comprimento dos terminais e aqui embaixo estão as cotas em milímetros e em polegadas então mecanicamente a gente conhece ele diz aqui condições de operação 65 mais 135 graus ótimo e aqui embaixo está a tabela se eu for pegar essa tabela aqui que diz características de vários diodos diferentes o que vai me interessar aqui de fato primeiro ponto eu quero o diodo zener que tem 4.7 volts de tensão nominal é o modelo 1N750 esse datasheet tem desde um N 749 748 47 46 tem uma série inteira eu olhei aqui na corrente nominal dele nessa coluna aqui ah mas eu não aceitei isso aqui ah como assim dizia que era 500 miliwatts e 4,7 volts não fecha o valor se ele estiver sujeito a 4,7 volts e 500 miliwatts 500 miliwatts dividido por 4,7 volts ele deve suportar 106 miliampéres mas o fabricante diz que no máximo de forma segura ele deve suportar 95 miliampéres e uma condição conservadora é usar com 75 ok então eu vou dimensionar como se a corrente máxima dele fosse 75 miliampéres eu não quero brigar com o fabricante não quero que a minha fonte queime nos primeiros 15 dias não queime logo então todos esses dados estão aqui corrente máxima do diodo zener tensão nominal e o modelo que eu quero escolher se eu quisesse uma fonte com 8 volts eu poderia escolher esse aqui um N756 8,2 volts ele suporta uma corrente um pouco menor mas vamos lá indo ao ponto então eu peguei um diodo de 4,7 volts a corrente máxima que ele suporta é 75 miliampéres primeiro primeiro o componente tem que ser escolhido são só dois componentes que a gente tem que escolher tá feito metade do trabalho tá aqui agora a outra metade é selecionar esse R1 agora a porca torce o rabo primeiro ponto eu tenho que encontrar o R1 que contemple dois extremos os dois extremos estão aqui embaixo mas primeiro você tem que entender o que são esse monte de números nas expressões eu vou dar um zoom aqui pra aumentar um pouquinho o tamanho da nossa matemática eu tenho a tensão máxima que a minha fonte vai ter a tensão ondulada na fonte eu quero exatamente regular ela eu verifiquei que nas minhas condições de operação do meu circuito aqui que não é esse circuito perdão é esse aqui aqui em cima com uma determinada amplitude de tensão senoidal na entrada ele chega a 38 volts tensão máxima na fonte e a tensão mínima na fonte eu observei por simulação ele chega a 8, 19, alguma coisa eu aproximei por 18 volts a tensão mínima que chega que é essa tensão aqui da entrada é a tensão que será regulada por ele a corrente máxima que eu vou consumir na saída dele a corrente máxima que a minha carga consome 4,7 miliamperes isso foi uma especificação minha eu disse que a minha carga consumiria isso e a corrente mínima que a carga consome 2,35 miliamperes então eu tenho 4 parâmetros tensão máxima na entrada tensão mínima na entrada corrente máxima na saída corrente mínima na saída pode ver que foi especificado como se a minha carga nunca parasse de consumir corrente nenhuma é uma corrente pequena são as duas expressões usadas o resistor mínimo no lugar de R1 vai ser determinado por tensão máxima na fonte menos a tensão do próprio Zener dividido pela corrente mínima na saída eu vou corrigir aqui é mínima mais 90% da corrente nominal do Zener 90% para ter uma certa folga na especificação dele vai que em alguma situação consuma um pouco mais fazendo as contas aqui tensão máxima da fonte menos tensão do Zener 38 menos 4.7 33.3 volts confiram aí posso estar errado tensão a corrente mínima na saída corrente mínima na saída 2,35 miliamperes mais 90% da corrente máxima nominal do Zener que é 75 miliamperes no caso se eu fizer essa conta 2,35 mili mais 90% da corrente nominal vai ter 69,85 miliamperes fazendo a conta tensão dividido por corrente resistência a resistência mínima é 476 ohms por que? essa resistência mínima garante que eu não vou exceder a corrente máxima do Zener não vou queimar ele ok? então R1 tem que ser no mínimo 476 ohms mas eu preciso verificar uma coisa se eu dimensionei mal ou estou exigindo muita corrente da minha carga aqui pode ser que não funcione essa minha fonte e eu preciso então conferir que a resistência máxima seja maior do que a resistência mínima a resistência máxima como é que eu determino? tensão mínima da fonte que é o outro caso extremo de forma menor tensão da entrada que é no caso tensão da fonte é mais baixa possível por simulação eu observei que ela era em torno de 18 volts então 18 volts menos tensão do Zener 13.3 volts e a parte de baixo da expressão é a corrente máxima de saída mais 10% da corrente do Zener então a corrente máxima de saída 4.7 miliamperes mais 10% da corrente do Zener que vai dar 7,5 miliamperes 10% isso aqui dividindo 13.3 por 12.2 miliamperes 1091 isso aqui é uma faixa possível eu consigo achar um valor de resistor maior que 476 e seja simultaneamente menor que 1090 existe se tivesse mal dimensionada no caso eu poderia ter pego um Zener com uma corrente nominal muito baixa ou poderia estar exigindo muita corrente na saída pode ser que resistência máxima fosse menor que resistência mínima aí pela lógica isso não funciona se a resistência máxima que eu consigo que eu posso botar é menor do que resistência mínima é impossível realizar esse projeto eu escolhi aqui agradavelmente 500 ohms que está aqui no meio dessa faixa então eu escolhi 500 ohms e botei aqui no meu circuito eu vou abrir para vocês o meu retificador é diodo Zener aqui meu regulador é diodo Zener e vamos observar ele aqui adequado 500 ohms é dentro daquela faixa maior que o mínimo é menor que o máximo poder de estimulação mas estava pronto do lado o que eu posso observar de interessante aqui a tensão no lado da fonte que é aquele lá em cima ela tem efetivamente uma ondulação grande que é uma ondulação residual da retificação a tensão máxima nela se eu puxar a janelinha de medidas aqui ela chega a 38.4 eu aproximei um valor aí para fazer os cálculos e a mínima é 7.6 aproximei por 38 e por 18 meus cálculos ficaram legais o mais interessante ela nunca chega a uma tensão tão baixa que desliga o Zener e a tensão Zener aqui regulada é a tensão aqui de baixo mal dá para ver ela está em cima da linha pontilhada vou dar um zoom nela aqui o que eu posso ver aqui apesar de toda a nossa preocupação ela tem uma pequena ondulação ainda mas eu vou posicionar os dois cursores aqui em cima e vou observar qual é a amplitude dessa ondulação aqui a amplitude dessa ondulação é 57 milivolts só vocês chegaram a ver na outra aula como a gente teve que aumentar o tamanho do capacitor para diminuir a ondulação bastante e aqui no caso com o diodo Zener ele já regulou bastante bem a tensão de saída para a gente ter uma ideia na fonte a ondulação era de 20.8 volts esse entre o máximo e o mínimo e na carga depois de regulada ficou ali nem uma centena de milivolts então é bastante efetivo esse tipo de circuito quando a gente vai querer potências pequenas na saída falei para vocês que a eficiência dele não é muito grande quem sabe vamos calcular a eficiência dele aqui então mesmo o processo de antes eu vou segurar o famoso alt aqui e botar aqui esse sinal representa a potência consumida pela carga e vou botar aqui na entrada alt e esse sinal representa a potência consumida pela fonte na entrada eu vou cortar o primeiro ciclo fora porque o primeiro ciclo que o capacitor estava descarregado ele carregou então é errada a medida que ele vai fazer o primeiro ciclo mas vou pegar vários ciclos inteiros aqui a partir do segundo potência consumida pela carga 11.44 11.24 miliwatts 11.24 miliwatts é pouquinha ela é ela é dimensionada para isso potência consumida da ponte 1.67 watts vamos aproveitar e calcular a nossa eficiência a gente está com tudo feito aqui em cima 0.011 24 dividido por 1.67 0.0 alguma coisa isso aqui tirando dois zeros 0.6 por cento quer dizer essas pontes aqui são bem ruins de verdade na eficiência elas são boas na simplicidade e na funcionalidade dela ela regula muito bem a tensão mas não em questão de eficiência é muito baixa são valores típicos porque de fato ela dissipa grande parte da energia em cima desse resistor R1 então esse aqui é o tipo de conversor tipo linear ele dissipa grande parte da energia o que sobra quanto maior a relação dessas tensões de entrada e saída pior e esse caso se a gente for observar o degrau de tensão aqui ficava uma tensão média em torno de 30 volts e ele regula para 4.7 na saída então vai ser bastante baixa a eficiência desse circuito seguindo 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 para o terceiro tipo e último esse tipo de regulador linear não é simplesmente um componente não é um componente eletrônico que a gente viu ele é um circuito lá dentro ele tem um monte de coisas lá dentro eu vou abrir aqui para vocês o dataxd de um deles que é o LM7805 que é um regulador cuja saída tem 5 volts e deixa eu até enxergar se não tem aqui embaixo um esquemático elétrico dele para você ter uma ideia que é um componente bastante complexo esse aqui não tem um esquemático elétrico mas ele tem aqui um diagrama funcional para ver tudo que ele tem dentro ele tem um um circuito de partida ele tem uma referência de tensão ele tem um gerador de corrente aqui que deve gerar uma corrente constante ele tem um elemento que fica em série olha a função parecida com aquele resistor R1 lá do que a gente viu mas tem outro esquema uma proteção contra efeitos térmicos aqui provavelmente desligue se tiver sobrecarga ou algo assim um outro tipo de proteção SOA não sei o que é essa sigla a gente pode procurar um negócio que ele chama de amplificador de erro o grande negócio dele é esse tal de amplificador de erro que é esse tipo de regulador ele observa a tensão da saída e compara com uma tensão de referência que está aqui reference voltage e ele é super preciso ele consegue regular muito bem a tensão da saída então e a tensão da saída sair um milivolt fora da tensão que ele queria ele já sabe ele já consegue modificar as características dele para regular melhor aquela tensão então eles são bastante precisos esses tipos de regulador e conseguem trabalhar com correntes bastante altas se a gente pôr lá na introdução e ver o que fala aqui corrente de saída e até um ampere bem interessante tensões de saída dependendo do modelo LM78XX o nosso LM7805 quer dizer 5 volts a saída todos eles podem operar temperaturas até 125 graus celsius o encapsulamento que é o formato dele que é isso que a gente enxerga aqui se chama TO220 esse formato existem outros encapsulamentos inclusive maiores que esses para permitir dissipar mais energia toda a energia que sobra dele ele dissipa na forma de calor mas o que é interessante sabendo ler as características desse componente na folha de dados ou conforme elas estão descritas aqui é fácil implementar um circuito regulador com ele não tem que calcular nada pego o modelo correto com a tensão de saída que eu quero e monto esse circuito aqui basicamente o que ele tem esse circuito uma entrada uma tensão que pode ir de 14.5 a 30 volts uma tensão de saída que ele vai regular e vai ser fixa eu posso tirar até um ampere dessa tensão de saída e um outro pino que ele vai ligar no terra o que que tem de importante aqui que não pode ser negligenciado não pode ser esquecido tem que ter um capacitor na entrada desse circuito e tem que ter um capacitor na saída desse circuito esse capacitor da entrada vai ajudar a evitar que o componente de alta frequência entre aqui nesse circuito senão ele pode gerar um negócio chamado instabilidade então a gente não quer que ele opera e assim o fabricante diz vamos botar 0,33 microparads é um capacitor bem pequenininho na entrada vamos botar tem que estar ali e vamos botar pelo menos 0,1 microparads na saída se eu botar mais provavelmente não vai dar problema mas 0,1 microparads já é um valor que vai manter a saída dele bastante bem estabilizada esse capacitor da saída é relacionado com transitório na hora que eu ligo ou desligo alguma coisa na saída daqui a pouco tem um relé que está ligado que de vez em quando eu ligo e de vez em quando eu desligo quando liga eu consumo uma corrente grande quando desliga eu não consumo nada ele faz com que essa dinâmica quando ligou ou desligou a tensão fique mais estável quanto maior a corrente do capacitor CO aqui se a gente observar nesse formato dele o encapsulamento dele nesse caso 3812 aqui o terminal mais à esquerda olhando nessa orientação é a tensão da entrada o terminal mais à direita é a tensão da saída e o pino do meio é o terra bem como está no diagrama de símbolo dele também impede precisando adicionar os dois capacitores um único ao lado bem interessante bem direto de aplicação esse tipo de dissipador o que é muito comum se enxergar esse tipo de regulador aqui é que eles estejam parafusados num dissipador de alumínio alguma coisa tipo isso aqui mesmo um dissipador de alumínio às vezes com essas dimensões aqui grande dessa forma isso aqui ele está diretamente parafusado porque ele consegue dissipar melhor energia porque esse tipo de conversor ele ele tem uma eficiência eu se lembro lá da introdução que é aproximadamente a diferença da tensão de saída pela tensão de entrada então pegamos um valor aqui só pegar um valor para a gente ter uma ideia tiver 14 volts na entrada e 12 volts na saída e eu tiver consumido 1A só um exemplozinho eu tenho 14 volts centrado de 12 na saída 14 menos 12 quer dizer que vai dar uma diferença de tensão entre os terminais dele de 2 volts vezes 1A é a corrente e eu tenho 2 watts de potência dissipada nesse conversor quer dizer ele perde 2 watts mas ele entrega na saída 12 volts vezes 1A 12 watts então ele dissipa 2 e entrega 12 tá bom razoável e no outro caso extremo supomos que a nossa aplicação ondula bastante a tensão de entrada e chegou aos 35 volts que eu extremo quando chegar em 35 volts a tensão da entrada a tensão da saída vai ser 12 ainda quanto cai a tensão em cima dele quanto ele vai ter que lhe dar diferença 35 menos 12 23 volts ok 23 volts entre a entrada da saída só que ele está sendo percorrido pelo mesmo 1A então ele vai ser percorrido por 1A com 12 23 volts de diferença ele vai gerar 23 watts na saída olha antes de dissipar 2 ou 23 watts é uma baita de uma diferença é muito provável que para dissipar 23 watts vocês teriam que parafusar ele no dissipador e usar uma pasta térmica atrás para ele ter uma boa condutividade elétrica e conseguir se levar desse calor então apesar de ter componente ser pequeno não é muito caro um componente desses deve estar na faixa de 1 real ou menos e ser bastante preciso na tensão de saída e ser prático de implementar um componente de dois capacitores está feito não tem que nem fazer nenhum cálculo ele é bastante útil e é bem comum encontrar tudo que é tipo de componente aqui embaixo tem outro exemplo de potência dissipada como eu já fiz um exemplo ali acima se a tensão desejada na saída é 5 volts ele tem uma ondulação entre 10 e 25 volts na entrada corrente de carga 100 miliamperes primeira coisa eu calculo a diferença da tensão entre a entrada e a saída no pior caso o pior caso é quando tem a máxima tensão da entrada a diferença é 20 volts entre a entrada e a saída 25 menos 5 a potência dissipada nesse caso é 20 volts vezes 100 miliamperes que a nossa corrente de carga aqui é 100 miliamperes ele dissipa 2 volts coincidiu por acaso igual ao exemplo anterior que eu fiz ali em cima nesse caso a potência da carga é a corrente da carga vezes a tensão da carga que é fixa está lá em cima 5 volts eu tenho 0,5 volts entregue na carga e nesse caso vamos fazer o nosso terceiro cálculo de eficiência aqui a potência na entrada é a tensão na entrada no pior caso vezes a corrente da carga que é a corrente que ele vai consumir 2,5 watts a eficiência fica potência de saída menos potência de entrada dividido pela potência de entrada potência de saída é sempre menor que a potência de entrada nesse caso aqui no pior caso olha só entrou 25 volts para ele regular só para 5 na saída ele tem 20% de eficiência eu mostrei o cálculo pelas potências tudo em watts aqui calculei potência de entrada em função da tensão de entrada e corrente de entrada calculei potência de saída em função da tensão de saída e corrente de saída só que se a gente for fazer a relação é a mesma coisa se a gente pegasse o 5 volts de saída dividido por 25 dá exatamente o mesmo 20% que foi aquilo que eu falei para vocês no primeiro diagrama lá em cima a maior parte dos reguladores lineares desse tipo ou grande parte dos conversores lineares especialmente os reguladores integrados eles respeitam essa regra de que a eficiência deles é limitada a tensão de saída sobre a tensão de entrada nesse exemplo que a gente estava vendo 5 volts por 25 é uma eficiência baixa é mas eu não vou usar isso aqui para alimentar uma torradeira não vou usar isso aqui para alimentar um computador inteiro eu vou usar para aplicações de razoável baixa potência algum de vocês já abriu por acaso alguma fonte pequena de um componente pequeno às vezes o que um carregador de celular às vezes um componente eletrônico qualquer coisa pequena que a gente tem em casa é bem comum encontrar esse tipo de regulador principalmente quando tem um microcontrolador ou alguma outra coisa ali dentro eles tem um regulador desses porque fornece a tensão bem estabilizada na saída é barato aí comercialmente não vale a pena eu querer fazer uma baita de uma outra estrutura em volta para regular a tensão com mais precisão do que isso uma alternativa a esses modelos que eu falei aqui ali M7812 LM7805 é reguladores ajustáveis como a SLM317 existem reguladores em que não tem uma tensão fixa na saída mas você pode por meio do ajuste de um resistor R2 definir a tensão de saída então pode ser que no meu circuito eu encontre um LM717 qual a tensão que tem na saída não sei ou eu meço a tensão que tem na saída ou eu olho o ajuste entre R1 e R2 que são dois resistores que vão estar aqui R1 é ligado entre a saída e esse terminal do centro e R2 é ligado entre o terminal do centro e terra ou mais interessante ainda eu tenho uma aplicação em que eu preciso de uma tensão variável na saída olha que interessante eu não quero só que tenha 5 volts fixo um momento eu quero 5 outro momento eu quero 10 eu posso botar um potenciômetro que é um resistor com um cursor que varia a resistência então eu posso fazer R2 variável que basicamente se vocês olharem bem a funcionalidade de uma das fontes que eu falei aqui na aula passada que era aquela fonte de bancada que vocês vão encontrar no cetismo quando a gente voltar para as aulas práticas talvez não em eletrônica mas em outra disciplina esse tipo de fonte que você pode ajustar por um cursor a tensão de saída tipicamente ela é implementada com um circuito desse tipo um circuito regulador com tensão ajustável na saída talvez não seja exatamente o modelo LM317 porque existem vários outros circuitos que fazem essa mesma função mas esse é um exemplo bem barato que a gente encontra por aí a gente consegue comprar em Santa Maria aqui numa eletrônica um componente desses bem tranquilo chama atenção os mesmos dois capacitores um que vem antes e um que vem depois também estão aqui também são obrigatórios a matemática para chegar no valor de R2 exata é um pouquinho complicadinho substituir mais tensões aqui dentro substituir R1 que eu estou usando e eu chego aí no valor aproximado de R2 para dar a tensão que eu quero na saída eu queria perguntar para ele me fazer de novo aquela pergunta que ele fez no início da aula como eu ia dizendo eu deixei uma tarefa aqui para vocês com relação a aula de hoje que é retomar uma coisa especificamente sobre aqueles conversores computados ou chaveados o basicão dele olha só eu gostaria que vocês lessem esse artigo aqui da wikipedia bastante bom até que explica esse tal de conversor buck ou conversor rebaixador que é exatamente aquele circuito ali que a gente pegou como exemplo de conversor computado em aula é esse carinha aqui ele fala um pouco mais sobre os aspectos dele e uma coisa importante esse tipo de conversor com essa topologia de circuito só consegue pegar tensões maiores e rebaixar elas mas também existe outra forma de montar outro circuito que basicamente a gente troca o indutor e aquele interruptor M1 de posição e a gente consegue fazer um boost que funciona pelo mesmo princípio só que esse boost só consegue que a saída tenha a tensão igual ou maior que a tensão de entrada então o boost consegue levar a saída e é possível usar um conversor boost desse tipo para levar e duplicar triplicar quadruplicar o valor de uma tensão convertendo de tensão contínua para tensão contínua só que com uma tensão bastante mais alta e o último caso aqui que é um caso até de curiosidade quem nunca ouviu falar do conversor flyback muito comum em monitores de tubo em televisões antigas que era um terrível porque flyback é ligado a alta tensão um conversor flyback na verdade é um conversor que tem um mini transformadorzinho ali dentro ele funciona como se fosse um indutor mas é um transformadorzinho de acordo com a relação de espiras entrada e saída e de acordo com as questões de operação ele pode tanto elevar como rebaixar a tensão então durante o projeto dele você pode projetar ele com relações de espiras bem diferentes para ele mais elevado que rebaixar mas durante a operação você também consegue controlar e ligar aquele interruptor M1 mais tempo ou menos tempo conforme aqui ligar ele por mais tempo ou menos tempo para fazer com que o ganho seja elevado ou rebaixar a tensão na saída então ele é bastante mais flexível e eu botei aqui para vocês o link desse artigo também que é o mais completo que eu achei e mais didático um ponto aí que é do Wikipedia em inglês mas eu já botei o link para vocês dele traduzido ok vocês vão ver que é muito parecido também ele tem um interruptor switch em vez de ter só um indutor ele tem um transformadorzinho no meio do caminho tem um diodo e um capacitor e o que eu vou pedir para vocês aqui leiam esses três artigos aí tomem cuidado de ler isso aí algo informativo que talvez vai agregar bastante para vocês porque vocês vão entender um tipo de conversor que é bastante distante da eletrônica básica isso aqui já isso aqui já é uma eletrônica assim ó nível médio avançado mas é interessante que vocês entendam esses conversores vocês podem precisar entender o princípio de operação entender vantagens e desvantagens de cada um e deixo um desafio aqui me respondam como é que eu defino a tensão de saída em um desses conversores aqui eu disse que o Bucky a tensão de saída é igual ou menor mas como é que eu determino isso como é que eu eu mexo nele eu posso garantir para vocês que o mesmo conversor Bucky que eu faço a saída ser um quarto da tensão de entrada que é como o nosso exemplo aqui quando eu mostrei a simulação a tensão de saída era aproximadamente um quarto da entrada eu posso mexer no estímulo dele e fazer ele ter 50% de tensão na entrada na saída que é ter um ganho de 0,5 de tensão ou posso ajustar ainda e fazer ele ter 0,75 entrou 100 volt sai 75 volt isso é o mesmo conversor eu só mexo no parâmetro de operação dele o boost é a mesma coisa eu consigo mexer em algum parâmetro de operação dele aí durante a operação e fazer sair se eu tiver entrada 100 volt eu posso fazer sair 110 150 200 250 300 volt na saída eu posso ir ajustando durante a operação como é que eu faço isso? procure aí de repente nesses artigos vocês encontrem alguma dica de repente vocês se informem e é um conhecimento a mais ok? flyback também flyback tem uma matemática por trás então de repente não é bem o passo vocês quererem ir direto para o flyback mas o tanto bug como o boost talvez vocês consigam me responder aqui como é que eu defino a tensão de saída do conversor? bom vai ficar isso aqui como tarefa para vocês aí eu gostaria de aproveitar o tempo que sobrar aqui para a gente tirar algumas dúvidas talvez vocês tenham dúvidas aí nas tarefas